Salve, salve, rapaziada de ANMC Saiu um som aqui, rapaziada, no canal do Rex TZR Atena Produção Rex Guache E eu vou ver como é que ficou esse bagulho aqui Vamos ver como é que ficou Essa noite só, não adianta gritar Eu imagino decalando, decalando com os demônios que eu não quero mais escutar Toda noite eu sei, ela quer gritar Independente do espaço, ela quer o que eu faço e não dá pra gritar Essa noite só, não adianta gritar Eu imagino decalando, decalando com os demônios que eu não quero mais escutar Toda noite eu sei, ela quer gritar Independente do espaço, ela quer o que eu faço e não dá pra gritar Sai, pensa na vida, pensa na gente, eu nem penso em nada É escura, ferida, dores sentidas na madrugada Madrugadas me lembram, mas que voando é junto pelada Lembranças são um pesadelo, eu surto por dele, o elo se acaba Resposta que eu queria ter, sei que cê quer ter Não é somente, cê quer me ter, não vai temer Sua perna prender, ouve seu gemete, nada que vou rever Se tem que correr, que vou fazer, vai ler A pena, que pena, essa cena, eu já sei de que a cena Me leva, não me empalha, é melhor se eu tome Sentando os planos, virando fogo Cê me insinua que eu não tô só Cê é louca, muito louca Alma livre, quase boa Tô à toa, já não tem vovô Eu puxo pra esse passar, a dificuldade boa Eu sou muito só, eu sou muito só Fico me perguntando, a garganta dá um nó Nós somos só, nós estamos só E dá muito, liga a luz, não explora enquanto nós Cê é como muito só, eu sou muito só E dá muito, liga a luz, não explora enquanto nós Cê é como muito, liga a luz, não explora enquanto nós Cê é como muito, liga a luz, não explora enquanto nós Essa noite só, não adianta gritar Ela agente de casal, e da luz, a luz da noite, a luz que não quer mais desistar Foi claro que o ser, a guerra é prista Independente do espaço, vai até o que eu passo, não dá bem gostar Estou em uma hora de acertar E aí 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 Pô rapaziada, eu gostei do som Pô é, tu gostei, me amarrei, vou mostrar de novo Rapaziada, máximo respeito Achei o som brabo, tá ligado? Vão lá, vejam o som, tá ligado? Veja o que vocês acharam Comente lá quem gostou Vim pelo Johnny, tá ligado? Vai dar a moral É nóis, tamo junto e misturado Eu achei o som pesado, rapaziada É isso, máximo respeito, mano, gás estúdio Anemici, deixa o like de vocês Confere o som que vocês vão gostar, tá correto Até aí